Olá, sou Rafael Guerreiro Osório, sou pesquisador do IPEA, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de meia-idade, cabelos jarrariando, ficando grisalhos. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da história da participação do IPEA na formação de um campo de políticas públicas no Brasil, que hoje é muito importante, que é o campo das políticas de promoção da igualdade racial. No final dos anos 90, já existia uma demanda muito forte do movimento social, dos movimentos negros organizados por políticas públicas, por políticas para contrapor as desigualdades raciais, por políticas de ações afirmativas, mas isso ainda era uma agenda emergente no governo. Da redemocratização, em um período de mais ou menos algumas décadas, a gente fez uma inflexão de um país que negava a presença de racismo, de discriminação e de desigualdade racial para um país que assumia que essas coisas existiam. E naquela época isso se refletiu na elaboração do primeiro plano nacional de direitos humanos, que já abordava questões raciais, e na constituição de um grupo de trabalho interministerial para pensar quais seriam as primeiras políticas de ações afirmativas. Dito isso, esse processo se arrastou muito lentamente a partir de 1995 e ainda existia, sim, uma falta muito grande de diagnósticos da situação da população negra, principalmente da parte dos órgãos do Estado. Então, naquela época, nem o IBGE, nem o IPEA costumavam divulgar dados desagregados pela cor ou raça da população, embora essa fosse uma informação que já estivesse regularmente na nossa principal pesquisa para fazer isso, desde 1987. Então, nesse período aí, a gente teve a publicação de dois textos para discussão do IPEA, que são muito importantes, que são dois marcos desse momento. O primeiro foi autorado pelo Ricardo Henriquez, que é um texto sobre condições de vida e desigualdade racial na década de 90, que é um texto que foi muito importante na época, porque foi a primeira vez que você teve uma produção de indicadores sociais desagregados por um órgão do Estado, e o movimento negro se aferrou muito naquele trabalho, que, inclusive, foi muito instrumental depois para organizar as discussões em torno da participação do Brasil na Conferência de Durban, em 2001, que foi um outro marco da constituição desse campo de políticas no Brasil, para o qual algumas pessoas do IPEA contribuíram. Então, teve esse texto do Ricardo Henriquez e, mais ou menos na mesma época, teve um texto de um outro pesquisador aqui do IPEA, que também produziu muitas coisas nessa época, o Sergei Soares, e ele publicou um texto sobre a desigualdade no mercado de trabalho, onde é um dos primeiros que eu saiba, talvez o primeiro, que usa a intersetorialidade de gênero e raça, que hoje em dia a gente fala que é tão importante. Então, foi um texto que explorava as diferenças no mercado de trabalho entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. E, por conta desses trabalhos e da participação do IPEA em outros fóruns, e logo depois teve também a publicação do livro da Nathalie Began e da Luciana Jacu sobre ações afirmativas, e esse livro vinha com um CD encartado, que tinha uma coleção de indicadores de várias áreas, e foi uma coisa muito importante do ponto de vista da institucionalização desse tema aqui dentro do IPEA. Por quê? Porque, embora a gente já tivesse algumas pessoas que estivessem trabalhando na temática, a produção desse encarte, desse CD, desse banco de dados de indicadores de desigualdade racial, envolveu todas as áreas da diretoria de estudos e políticas sociais à época. Então, se você ver a ficha técnica disso, você vai ver nomes de várias pessoas do IPEA, da diretoria, que não necessariamente trabalharam com desigualdade racial naquele período ou depois, mas que trabalharam nesse projeto. Entre eles, a nossa atual presidente, a Luciana, e eu mesmo também trabalhei nesse projeto à época. Bom, por conta de a gente ter feito todas essas coisas, o IPEA caiu nas graças dos movimentos sociais, que passaram a nos ver como aliados. Então, ter aquilo publicado por um órgão do governo federal foi muito instrumental para os movimentos sociais naquele momento. Tanto que, em 2002, depois do resultado da eleição, o atual presidente Lula tinha ganhado para o seu primeiro mandato, e nós fomos visitados pelas equipes de transição, pelas equipes que estavam trabalhando no governo de transição naquela época. E uma das pessoas que veio nos visitar aqui e conversar com a equipe do IPEA foi a futura ministra Matilde Ribeiro, que então era a pessoa que, na equipe de transição de governo, estava cuidando das questões raciais. E a gente teve uma conversa muito franca, muito aberta sobre o que tinha avançado nesses últimos anos, sobre as coisas que precisavam ser construídas. E o relatório da equipe de transição no que toca a essa questão foi muito baseada nessa conversa. E quando a CEPIR foi criada, e a ministra Matilde Ribeiro foi nomeada como secretária especial com status de ministro, ela não tinha uma equipe muito grande naquele período. Então, muitas pessoas do IPEA foram convocadas para auxiliar e nós fomos participar. Então, nós tivemos um grupo aqui que auxiliou na elaboração do primeiro plano plurianual da CEPIR, na definição das ações, das metas e dos indicadores que seriam utilizados. Também teve um grupo que participou da elaboração da primeira política nacional de promoção da igualdade racial e muitas outras coisas. Então, foi um momento onde o movimento social que chegava ao governo pôde contar com o apoio do IPEA e de pessoas que estavam muito dispostas a ajudar para estruturar a secretaria, para estruturar os planos, para estruturar as ações, para conversar sobre as políticas. A produção do IPEA deu força para as demandas do movimento, para que elas se inserissem dentro da estrutura do Estado e, particularmente, do governo federal. E também, essa recepção, essa apreciação que o movimento social demonstrou pelo nosso trabalho, que era muito reiterada, se estimulou com que muitos outros colegas começassem a participar nesses temas. e essa temática acabou entrando e se institucionalizando. Primeiro, dentro da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA e depois, transbordando para outras áreas. Então, como marcos desse processo, a gente pode apontar um trabalho de criação no Boletim de Políticas Sociais de um capítulo de acompanhamento das políticas de igualdade racial, que foi feito no Boletim de Políticas Sociais nº 7. E, desde então, todos nós estamos indo para a edição 31 e todas as edições do Boletim de Políticas Sociais, desde então, têm o acompanhamento das políticas de igualdade racial. Mas isso se espalhou para todo o IPEA, de forma que, hoje, a gente tem uma produção sólida nessa área e vários projetos e iniciativas que são referência para as pessoas que pesquisam desigualdade racial, que estão muito, já hoje, fora do âmbito, propriamente, da Diretoria de Estudos Sociais. Então, a gente pode citar os atos da violência, do Estado brasileiro, que tem a discriminação dos servidores públicos por cor ou raça, de que, no Brasil, não é possível falar de temas como, por exemplo, a desigualdade, a pobreza, as políticas de proteção social, sem considerar as desigualdades raciais, porque elas são profundamente entremeadas com todas as outras dimensões da desigualdade. Aqui, no IPEA, a gente conseguiu, sim, levar e institucionalizar a temática da desigualdade racial dentro das nossas áreas de pesquisa. Mas, como muitas outras instituições do Estado brasileiro, quando a gente olha para dentro da nossa casa, a gente ainda vê que existe muita desigualdade. Algumas dessas desigualdades, elas vêm de normativas e da história e de coisas que estão além do controle. Mas, a atual gestão do IPEA, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, está se esforçando muito para que a gente consiga fazer com que a igualdade racial dentro do IPEA não seja só um tema de pesquisa, mas que seja também uma prática do dia a dia. O que é isso?